As vezes diabo, as vezes santa Gosto das duas versões na minha cama Sem roupa, nem ganha, nem precisa amanhã Safado, falando, gosta que te apanha Bebe sem hoje, é só minha Eu já recusei os goleiros, já recusei as novinhas Trouxe maconha da pó que eu sei que cê fuma Fica à vontade, aproveita, bebê Vestida, você é linda, sem roupa é mais ainda Me amarro quando vem por cima Alago, quarto, tudo, ela parece uma piscina E eu mergulhei de cabeça nessa safada Igual droga, eu me viciei nessa bandida O cheiro, no toque, no beijo No jeito que fode com o brito No jeito que você me olha quando tá na cama De quarto, eu me perco Gemendo bem alto, me perguntando Como pode ter tanto molejo O Arthur pega fogo, parece um incêndio A vizinha ligar pro bombeiro Me amarro quando vem por cima Alago, quarto, tudo, ela parece uma piscina E eu mergulhei de cabeça nessa safada Igual droga, eu me viciei nessa bandida Às vezes diabo, às vezes santa Gosto das duas versões na minha cama Sem roupa, ganha, nem precisa amanhã Safado, falando, gosta de apanhar Bebe, cê hoje é só minha Eu já recusei, eu sou leio Já recusei as novinhas Já se maconha, dá pó que eu sei que cê fuma Fica à vontade, aproveita, bebê Vestida, você é linda, sem roupa é mais ainda Às vezes diabo, às vezes santa Gosto das duas versões na minha cama Sem roupa, ninguém ganha, nem precisa amanhã Safado, falando, gosta de apanhar Bebe, cê hoje é só minha